Né? Já sabe, né? Roda aí a rololeta. Rodar pra uma pessoa... Tipo, eu posso dar pra uma pessoa assim e ela não falar pra outras, mas tenho medo de dar várias. Eu não tô nesse foco agora, tá ligado? Mas eu vou tentar, tipo, mano, dar uma... Que esse, gordito? Eu vi aquele órgão saindo do meu corpo, sentindo aquela dor, a risa e me devorando. Caralho! Me pegou, me tacou pelos lados, me devorou inteiro, mas eu sobrevivei pela uma barra de ferro. Sobrevivo, mas agora eu vou te falar, eu sou um gol. Eu aceitei, mas me arrependi por causa que não aguentei mais ter isso aqui dentro de mim. A minha máscara esconde que eu falo, não aguento mais isso. Eu aceitei ser um gol, levurando as pessoas, não aguento mais nada, você vai entender quando eu te falar. Vai ser um gol, levurando as pessoas, não aguento mais nada, você vai entender quando eu te falar. Vai, quero me responda quanto é mil menos sete. Eu tenho a Kaguni, mas não sou muito experiente com essas coisas, me descontrola. Vai, Jason, me responda quanto é mil menos sete, não é o que tu mais esperar. Senão vou ter que te matar e te devorar. Primeira vez na vida, não cometeria assassinatos, mas agora posso voltar, porque eu fui libertado. Criticando minha arte, mas você que está errado, eu sou rápido, imagina se eu fosse cruel. A minha arma é o meu próprio pincel, não é maldade eu retirar a sua vida. Nunca ouviu falar em brutalidade artística, garanto que sua morte será perfeita. Todas as minhas vítimas eu deixo assatisfeitas. Na minha vida cometi muitos assinados que não sinto mais dor. Eu me orgulho muito do que eu faço apenas quando você perde, que você aprende a dar valor. Um dia você tem tudo, no outro você não tem nada. Um dia um artista, no outro um psicopata. O momento de sua morte será glorioso. O meu nome é Jim, Jim virtuoso. Um dia você tem tudo, no outro você não tem nada. Um dia um artista, no outro um psicopata. O momento de sua morte será glorioso. O meu nome é Jim, Jim virtuoso. Um assassinato é como uma receita, então garanto que a sua morte será perfeita. Em minha máscara você vê o rosto feliz, eu irei matar aquele que contradiz. Então finalmente encontrei a verdadeira arte de ter vítimas da brutalidade. Você pode até dizer que eu estou maluco. Você tenta me fazer cair, mas sou eu que te derrubo. Hoje será o seu final, aposto que nem vai suportar o meu. Criticar, não tenho piedade, não tenho coração. Eu uso assassinatos como diversão. Não penso em ninguém, só penso em matar. Não penso além, não penso em amar. Você só aprende quando você perde. Você está vivo porque eu quero, porque nada me impede. Um dia você tem tudo, no outro você não tem nada. Um dia um artista, no outro um psicopata. O momento de sua morte será glorioso. O meu nome é Jim, Jim virtuoso. Me diga então, diga então, como fiquei assim. Se há um outro alguém, preso dentro de mim. Estou perdido, bem perdido, no mundo onde acordei. E só te vejo rir, mas porque eu não sei.